Quando se fala em craque na história do futebol, é quase impossível não citar o nome desse grande jogador que surpreendeu o mundo com seu talento. Estilo de jogo irreverente e contagiante. O Ronaldinho levava o futebol arte para dentro de campo, e suas partidas eram um verdadeiro espetáculo. No meio de tantas jogadas mágicas feitas durante a carreira, alguns jogadores acabaram sendo vítimas de seus dribles insanos e, querendo ou não, ficaram marcados na história e na carreira do bruxo. Por isso hoje, você vai conferir os jogadores que foram destruídos por Ronaldinho Gaúcho. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. A história do Ronaldinho com a bola começou cedo. Desde moleque, graças à influência do pai e do irmão Assis, ele já começou a mostrar que era diferenciado. Não demorou muito e logo ele já estava nas categorias de base do Grêmio. O time onde seu irmão jogava. Ele subiu rapidamente para o profissional e impressionou a todos, inclusive o Dunga, que na época era um jogador do Internacional. Durante o clássico Grenal em 99, o jovem Ronaldinho humilhou o capitão do Tetra com um elástico de letra. Olha esse canteio cobrado curto do Ronaldinho. Para Rodrigo, devolução para o Ronaldinho. Olha o drible dele. O drible de Piracruzou. Afasta a zaga. Ronaldinho deu que eu ganhar de novo. Está jogando demais. Desequilibrando para o Grêmio. E depois, com o chapéu. Dando 39. 1 a 0, que tem o gol do Ronaldinho. Olha o Ronaldinho. Chapéu em cima do jogador. No final, o Grêmio ganhou por 1 a 0 e foi campeão do Campeonato Gaúcho. Nesse mesmo ano, o R10 marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira e, como de costume, foi um gol de placa. O melhor estilo futebol arte no jogo contra a Venezuela. E até rendeu uma narração histórica do Galvão Bueno. Já na Copa do Mundo de 2002, onde a seleção conquistou seu quinto título de campeão do mundo, o R10 também entortou uma coluna. E o premiado foi o lateral da Inglaterra, o Ashley Cole. Fez a fita, botou na frente, tocou, pra rival do pano esquerdo, abateu. Gol! Brasil! Já o volante post-coz também levou uma cana do Ronaldinho naquele jogo. O total lá pela direita, Ronaldinho Gaúcho. Olha a fita ali do lance do Ronaldinho Gaúcho. Vai nesse escovo, vai? Vai que nem bobo pra cima dele, vai? Naquela época, ele era jogador do Paris Saint-Germain da França. Ele fez ainda mais jogadas mágicas e surpreendentes. Depois do Paris, o bruxo resolveu levar sua magia para a Espanha, dessa vez jogando pelo Barcelona. Seus feitos por lá foram históricos. Antes dele chegar, o Barça estava caindo de rede mente e se tornando um time comum. Mas o brasileiro resgatou o brilho e a hegemonia do time catalão. Como esqueceu os elásticos incríveis na linha de fundo? Dribles esses que eram sua marca registrada. Além de elástico, ele também humilhava no chapéu. Às vezes, era até difícil contar. Os futbolistas do Barça sempre para tentar desconfestionar todo o jogo de ataque. Insiste aí, Ronaldinho. A ver como sai. A habilidade diferenciada do Ronaldinho não se limitava apenas aos dribles. Seus domínios de costas ficaram na história. Ele já até deu assistência, sim. Mas se tem um cara que sofreu com ele foi o lateral Sérgio Ramos, que na época era jogador do Real Madrid. Se liga só no que o bruxa aprontava para cima dele. Já no jogo contra o Milan, foi a vez do Gattuso e do Prilusofene. No Barça, ele realmente se consagrou. Ganhou os mais importantes títulos coletivos e prêmios individuais do mundo da bola. E claro que não faltou o gol bonito por lá. Depois do Barça, R10 foi para o Milan da Itália. E por lá, ele também não perdoou os adversários. Em uma entrevista, ele diz. Quando fui para a Itália, os caras tomavam caneta demais. Eles viam de perna aberta e eu adorava. É, Ronaldinho, a gente lembra. E claro que não faltou o seu famoso elástico por lá. Com a camisa verde e amarela, ele também fez alguns jogadores passarem mal. O Steven Gerrard da Inglaterra caiu que nem bosta. Até os companheiros de equipe sofriam com o R10. O Robinho e o Roberto Carlos tiveram a brilhante ideia de desafiar o bruxo. Na época do Flamengo, ele fez alguns lances inesquecíveis. Desde gols dignos de palmas, dribos desconcertantes e jogadas de efeito. Mas algo que ele fez que impressionou a todos mesmo foi o domínio de bola sem esforço algum. Ele fez parecer fácil e o Dário Conca do Flu não entendeu nada. E para provar que não foi um lance de sorte, ele fez o mesmo em uma partida contra o Vasco. Contra o Santos naquela partida histórica que terminou 5x4, ele deixou Edu Dracena no chão, sofreu a falta e na cobrança fez algo incrível. Já no Atlético Mineiro, mesmo com uma idade já avançada, Ronaldinho também levou o futebol arte a sério. E um dos lances marcantes por lá foi contra o São Paulo. O lateral Douglas passou lotado. No que era hétero do México, o R10 estava perto de se aposentar. Mas por lá ele também distribuiu canetas e fez jogadas mágicas. Só que o lance mais marcante foi a malandragem para cima do goleiro. O Ronaldinho conquistou quase tudo que tinha direito. Foi o único na história a ter ganho a Copa do Mundo, uma Champions League, Libertadores e claro, o prêmio de melhor jogador do mundo. Em toda a carreira, contando as feitas pelos clubes e também pela seleção e jogos amistosos, ele jogou 765 partidas, marcou 276 gols, deu 163 assistências e conquistou 34 títulos no total, segundo o Portal Goal. E o melhor de tudo é que, boa parte desses gols não foram aqueles simples que estamos acostumados. Com o Ronaldinho, a parada era diferente, já que praticamente todas as jogadas tinham assinatura do futebol arte. Depois da aposentadoria, o Ronaldinho deixou saudades. Mas de vez em quando tem aquelas partidas festivas e beneficentes, que ele participa com frequência. E geralmente ele não perdoa os adversários. E prova que não vai perder o costume do futebol arte, não importa a idade. Na história do futebol, alguns jogadores ficaram marcados pelos prêmios conquistados, outros pelos números de gols marcados e alguns pelos passes lendários. Mas no caso do Ronaldinho, além dos prêmios, títulos e gols bonitos, ele entrou para a história mesmo, por ter feito do campo de futebol, o seu palco. Porque durante toda a sua carreira, ele exibiu um futebol que podemos chamar de espetáculo. Ele era o famoso showman. O Ronaldinho jamais será esquecido. Eu sou o Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.